Olá, bom dia pra você. Agora em Manaus são 10 horas e o Boletim Tempo desta terça-feira começa agora. E a gente começa a edição de hoje falando de um menino de dois anos que ficou ferido depois de uma perseguição policial acabar com um choque entre dois carros. O caso aconteceu na zona norte da capital, ontem à noite. O repórter Valdir Adriano traz os detalhes. Essa perseguição aconteceu na noite desta segunda-feira aqui na avenida Camapuã, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam essa ocorrência, 12 criminosos renderam o motorista de um aplicativo de transporte de passageiros ali no conjunto residencial Viver Melhor, na zona norte de Manaus. No decorrer do trajeto, eles praticaram diversos arrastões, inclusive estabelecimentos comerciais, como uma lan house. Roubaram vários celulares, estavam armados também com um revólver calibre possivelmente 38, segundo informações da vítima. O fato é que quando chegou ali na Camapuã, eles perderam o controle do veículo após serem perseguidos por policiais da 27ª SICOM e aí passaram por cima do canteiro central, colidindo com um carro onde estava uma família. Cinco ocupantes dessa mesma família estavam dentro de um Siena Prata e entre essas pessoas, duas crianças. Um menino de dois anos ficou gravemente ferido na região da cabeça e também do braço e teve de ser socorrido, levado ali pelo serviço de atendimento móvel de urgência até o hospital Platão Araújo. A gente de lá foi transferido ao hospital Joãozinho, onde segue internado. O fato é que um dos suspeitos foi preso em flagrante durante essa perseguição lá na Camapuã. Ele foi identificado como Bruno Cardoso Lopes, de 22 anos, e foi apresentado aqui, no 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova, onde foi lavrado o flagrante pelo crime de roubo majorado. O comparsa dele conseguiu fugir, levando alguns pertences das vítimas e também a arma utilizada nesse crime. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Muito obrigada, Valdir. Depois que as vítimas desse acidente foram encaminhadas para os devidos serviços médicos, os policiais fizeram uma busca minuciosa no veículo que foi utilizado pelos criminosos e encontraram uma pistola tipo bereta e ainda dois celulares. Os objetos foram encaminhados para a especializada responsável pelo caso. A polícia apreendeu um comerciante e apreendeu também duas armas de fogo em poder do mesmo. Também foi preso em Parintins um homem que dirigiu uma moto com chassi adulterado. Durante a prisão, ele tentou subornar os policiais militares. O repórter Tadeu de Souza está na 3ª Delegacia Interativa da Polícia e nos traz os detalhes. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Nós estamos aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia, acompanhando o movimento desta terça-feira. Há poucos minutos, uma guarnição ao comando do Sargento Velopes apresentou aqui um comerciante. Ele é acusado de porte de armas. Foram apreendidas também duas armas. Ironildo Souza dos Anjos, 40 anos, conhecido como Nildo do Flutuante, foi preso depois que uma denúncia anônima levou uma guarnição da Polícia Militar até o seu flutuante, às margens do lago do Macurani, na zona sul da cidade de Parintins. Em seu poder, a polícia prendeu uma espingarda calibre 16 e um revólver calibre 32, e mais munições intactas, tanto do revólver quanto da espingarda. O delegado Adilson Cunha disse que o comerciante será encaminhado ao presídio e ficará à disposição da Justiça. Também foi apresentado este rapaz, que está aí na tela. Ele estava numa moto, que você confere nas imagens de Zé Pimentel. Foi abordado pela guarnição no amanhecer de hoje. Estava nesta moto, que está aí nas imagens do Zé Pimentel. E a moto está com o chassi raspado. E o pior, na hora em que foi feita a abordagem, ele tentou subornar a guarnição. Jefferson Gomes de Souza, há 23 anos, estava nesta moto descaracterizada e com o chassi adulterado. Ele se irritou com a abordagem e depois ofereceu dinheiro para a guarnição da PM não prendê-lo, nem a prender a moto. Jefferson disse que reside na zona rural de Parintins e não soube explicar como adquiriu o veículo que já está no pátio da terceira DIP. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Muito obrigada, viu, Tadeu. E a Justiça negou o pedido dos advogados de defesa do delegado Gustavo Sotero para reconstituir o crime em uma casa noturna da capital. Ele é acusado de matar o advogado Wilson de Lima Justo Filho a tiros. A Justiça entendeu que, como existe vídeos do crime, não seria necessário fazer a reconstituição. Mês passado, as testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas, assim como o réu. O processo está na fase de alegações e ele pode ir a júri popular ainda este ano. O delegado continua preso. Um ônibus foi assaltado ontem à tarde na avenida André Araújo, no Aleixo. O bandido ainda atirou e feriu um passageiro. Foi na avenida André Araújo, no Aleixo, por volta das 3h30 da tarde. A linha 541 faz a rota coroada o centro. O assaltante armado levou o objeto dos passageiros e ainda atirou. Eu vinha dirigindo normal, quando eu olhei no retrovisor, o rapaz estava pegando os pertences dos passageiros, o celular e falando que ia atirar. E pediu para me parar, eu parei. Ele desceu do ônibus, pediu o meu celular, eu não tinha. E ele sacou a arma para dar um tiro em mim e acertou naquele poste que está ali. O estilhaço voltou nele e no passageiro, saiu os dois feridos. O passageiro foi levado para o pronto-socorro. Essa cobradora da linha, que prefere não se identificar, diz que o medo é constante. Quando percebeu, ela até tentou alertar o motorista, mas ele não entendeu. Ela ainda revelou que não é a primeira vez que isso acontece no ônibus. E já é o quinto assalto que eu sofro com isso. Os assaltos a ônibus não param. Mais de 1.600 foram registrados no primeiro semestre desse ano. Em todo o ano passado, foram mais de 3.600. Um absurdo, hein? Uma equipe amazonense formada por crianças de 9 a 12 anos vai participar de uma Olimpíada Nacional de Tecnologia e Mentes Criativas, em Rondônia. O destaque é para atividades ligadas à robótica. Para o Henrique, de 11 anos, nada de brinquedos tradicionais. O menino é apaixonado por robôs. Estava um dia normal, né, na minha casa, só que já que eu sou o vizinho da minha tia, e eu estava sem, tipo, eu não tinha o que fazer. Aí a minha tia achou um curso de robótica e ainda era aqui perto, né? E a pergunta, se eu podia ir para cá. Aí eu respondi que sim. Aí a gente começou. Para essa nova geração, o acesso à tecnologia tem começado cada vez mais cedo. Nesta escola especializada no assunto, o dia a dia é bem diferente de uma sala de aula tradicional. O aprendizado é feito com instrumentos como jogos, aplicativos e programação de computadores, além da montagem de robôs. Aqui, além de dedicação, é preciso paciência e concentração, cuidados nos mínimos detalhes. É que cada pecinha tem seu lugar. E isso não é brincadeira, não. É um estímulo à criatividade e ao aprendizado de várias disciplinas. A robótica para crianças apresenta diversas vantagens, entre elas facilitar a assimilação de matérias como matemática e física. E todo esse conhecimento traz uma grande diferença para o futuro dos pequenos. Em agosto, alguns alunos vão participar de uma competição digital em Rondônia. É uma espécie de Olimpíadas da robótica. Tem muitos alunos nossos que vão participar da OBR agora e eles vão competir para ver qual deles vai sair melhor da escola. E aí eles vão participar da OBR e espero que tenhamos bons resultados. E quando o assunto é participar de campeonato, vontade é o que não falta por aqui. Henrique, você pretende participar das Olimpíadas? A gente sabe que vai ter uma agora em Porto Velho? Sim. Tem vontade? Tem. Acho que até que muita. O universo digital na escola ali é aprendizagem e descontração. É uma aula para lá de diferente. É um prazer poder ensinar essas crianças e também ajudar a trilhar esse caminho que elas vão seguir no futuro. Espero que a maioria delas siga para o caminho da tecnologia. E se não seguirem, vão ter já um bom aproveitamento no mercado e tudo mais. Porque isso ajuda bastante também. E é essa geração que vai dominar o futuro. Alguém duvida? Eu não duvido não, May. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Mais informações daqui a pouco no programa Agora com a Márcia Lasmar. Uma ótima terça para cada um de vocês e até amanhã. Tchau.